Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho do Fashion Revolution. Vocês lembram que no vídeo passado eu falei uma coisinha sobre Fashion Revolution e disse que ia comentar alguma coisa? Bom, decidi que esse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Fashion Revolution. O Fashion Revolution, ele foi um movimento que surgiu na Itália, mas por um acontecimento que aconteceu lá em Bangladesh. Caiu um edifício lá chamado Hanna Plaza e deixou um bocado de jeito morto. Mais de mil pessoas morreram nesse incidente e de repente começaram a se perguntar, morreram por quê? O que eles faziam? E aí descobriu que eram várias confecções que tinham dentro desse prédio e que eles eram um terceirizado de grandes empresas do retail. E aí se comenta o que era a Zara, a Benetton, talvez a H&M também tinha alguns de seus fornecedores lá. E aí quando esse prédio caiu, essas grandes empresas, essas grandes corporações do retail simplesmente fizeram o seguinte, ó, lavei minhas mãos. O que acontece é que eu tinha um acordo puramente econômico com essas pessoas. Se eles não conseguiram entregar o produto, eu não me responsabilizo por nada. Descobriu-se que muitas dessas pessoas que morreram dentro desse incidente estavam trabalhando sobre condições precárias, salários abaixo do que é o legalizado e tal. Realmente situações bem difíceis que a gente poderia até inferir como análogos à escravidão. Não propriamente escravidão de você usar os gêmeos, mas de uma forma quase que escrava. E aí grandes ativistas, pessoas que estão ligadas ao mundo da moda, pensadores e tal, começaram a repensar todo esse processo. E aí eles criaram um slogan, Comed Your Clothes. Ou seja, quem foi que fez as suas roupas? Você sabe hoje exatamente como foram ou sob quais circunstâncias essa roupa que você está usando aí, assistindo ao nosso vídeo, foram realmente costuradas ou produzidas? Então essas são perguntas que a gente começa a repensar sobre todo o processo. Será que o fato de eu estar pagando, sei lá, 30, 20, 15 reais numa blusa, será que realmente essas empresas, elas tiveram todos os seus custos trabalhistas realmente lá em dias? E o principal, as externalidades sobre esses produtos, elas foram realmente compensadas? Como estão sendo feitos os descartes dos restos, dos produtos que eles estão fazendo? Então começa a se questionar muito sobre isso. E aí tem até um link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, do próprio site do Fashion Revolution, onde ele faz uma pequena pesquisa e coloca uma maquinazinha. E diz assim, camisa, t-shirt, 2 dólares, 2 euros, se eu não me engano. E aí você botava lá e de repente ele mostrava, olha, esses teus 2 euros, essa roupa ela foi costurada sobre essas circunstâncias. Realmente você está disposto a dar 2 euros nisso? Será que 2 euros paga isso? Então é muito interessante quando você usa essas grandes empresas de fast fashion, até aqui no Brasil, que eu não vou citar nomes, mas você vê e você compra camisas por 8 reais, por 10 reais. Será que 10 reais paga uma blusa? O custo logístico, o custo tributário, o custo trabalhista, pra aquela roupa estar ali, pronta pra vender, pra você comprar? Se eu pergunto isso, começa que a gente realmente começa a se questionar. A Clara entrou dentro desse movimento Fashion Revolution, em meados de 2015, a gente realmente mudou todo o nosso conceito de produção. Que aí tem, dentro dos nossos programas, do nosso canal, você vai ver que tem uma série só falando sobre a Clara Arruda, sobre os nossos clusters, sobre o pessoal que... o auxílio que a gente tem lá, o projeto social na penitenciária de Paulo Afonso. Então lá você vai conseguir ver dicas bacanas sobre isso. E esse Fashion Revolution, ele traz isso. O Fashion Revolution, ele é específico pra área de moda. Acaba que se estende pra outras também. Mas a gente tem também, por exemplo, as questões dos agrotóxicos, o produto que você está consumindo hoje, será que ele foi produzido nas melhores condições? Será que não se poluiu os rios com agrotóxicos nemasiados? Então, hoje o mundo, ele está buscando, as pessoas estão buscando uma forma mais saudável de viver. E esse saudável, coloque ele nos mais variados espectros. Não é só saudável na questão biológica, é saudável na questão de comportamento, na questão de atitudes, na questão de respeito também. Respeito com o ser humano, mas respeito com o meio ambiente, respeito com as leis, respeito com a civilização que a gente está vivendo. Então o Fashion Revolution, ele é realmente um movimento bastante amplo. Eu espero que vocês procurem mais. O Google é o pai de todo mundo. Ele consegue dar muitas informações bacanas. E vocês vão conseguir achar informações bastante interessantes sobre o Fashion Revolution, que será também abordado várias vezes dentro da nossa temática, aqui nos nossos programas, no canal da Clara Ruda. Tá bom? Um abraço a todo mundo. Gente, não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal, tá? E deixa o comentário também lá embaixo. A gente quer realmente interagir com vocês, fazemos questões de saber qual a opinião de vocês em relação a gente. Um abração e tchau, tchau.